Música Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho Eu sou o Fabio Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora e não é inscrito, velho Caio aqui de paraquedas, já se inscreve, fechou rapaziada? Que é bastante importante mesmo, fechou galera? Se inscreve aí e ativa o sininho, beleza rapaziada? Me ajuda a bater 200k, fechou mano? Então não esquece também de estar deixando o like nesse vídeo, que é muito importante, beleza? E lembrando, lembrando que vídeos aqui do canal são todos os dias a partir das 8 horas, beleza rapaziada? Então eu tô aqui rapaziada, hoje nesse jogo que você pode fazer absolutamente o que você quiser aí né rapaziada? O jogo tem personagem, é meio que um GTA aí né rapaziada? Super top, você faz o que você quiser, tá ligado? Anda de carro, rouba carro, só falta os caras botar os pedestres né, pedestres né rapaziada? Falei errado, então vou tá saindo do carro aqui pra vocês tá vendo ó Se liga, tô com meu personagem aqui mano, super chave ó Bora aqui então rapaziada, tá mudando de carro né mano? A gente muda de carro, vamos clicar aqui naquela barrinha ali, tá ligado? Do lado do minimap, é ali? Opa, pera aí, é algum lugar aqui rapaziada, a gente tá saindo de carro aqui ó Aperta ali no ícone do carro, tá ligado? Aí vai ter o Corsa, beleza? Bora tá aqui virando aqui, chegando mais lá de perto pra vocês tá vendo? Tem um Corsa, tem Gol, tem Golf, beleza rapaziada? Tem Saveiro, como vocês tão vendo aí, tem Up aqui, Montana, fechou rapaziada? Eu vou pegar acho que um Gol mano, Gol não, um Golf, Saveiro, Saveiro, acho que eu vou pegar Saveiro Vou apertar sair aqui, beleza? Eu vou tá pegando ela aqui, vou apertar entrar, beleza rapaziada? Se liga como é que a Saveiro tá mano? Bem rebaixada, super top mesmo, tá ligado? Rapaziada, o jogo tá super top mano, então se você quer baixar ele O link vai estar aí na descrição pra vocês, tá ligado? Não se esqueça de correr pra baixar, beleza rapaziada? Mano, esse jogo tem como você pegar arma, beleza galera? Vou ver aqui se tem como a gente comprar arma aqui Se a gente acha alguma loja de arma Bora tá vindo aqui mano, ó Tem várias lojas rapaziada, tá ligado? Se liga como é que tá o carrinho mano, naquele pique Ó as casas rapaziada O jogo tá bem da hora, tá ligado? Aqui não tem como sair, a gente sai não mano Aqui acaba a rua, tá ligado? O final da rua Bora tá aqui então, curvando aqui Só vamos rapaziada, se liga mano Vou tá trocando de câmera aqui Tem essa câmera aqui que já vai mais de longe Essa aqui que é a primeira pessoa, né? De dentro do carro E essa aqui normal Vou deixar essa daqui normal mesmo Tá ligado rapaziada? Agora tá dando um rolezinho aqui na city Tá ligado mano? Só vamos daquele jeito Então rapaziada, não esqueça de dar o like mesmo, tá ligado? Que é bastante importante, beleza? Galera, aqui é loja de que mano? Será que aqui é alguma loja, velho? Acho que não Será que aqui é alguma loja, rapaziada? Não hein mano? Aqui nem é uma loja não Então vou tá voltando Opa, peraí, peraí, peraí Tem que ter total calma, né rapaziada? Mano, cê é louco O jogo tá super top mesmo, rapaziada Eu curti demais as ruas aí Tá ligado? Tá super top mesmo Vale a pena você tá baixando Joga aí rapaziada Tá ligado? Tá super top Muita gente reclama, tá ligado? Ah, os gráficos é ruim Pra minha opinião não é ruim, tá ligado? Tá ligado rapaziada? Porque é difícil desenvolver um jogo pra Android Não é fácil assim Do jeito que vocês pensam não Tá ligado mano? Então bora tá aqui rapaziada Vou tá saindo do carro Fechou? Pra gente tá vendo aqui Andando aqui dentro das casas Pra ver, né rapaziada? Se a gente encontra alguma coisa Tá ligado? E só vamos daquele jeito, neguinho Ó rapaziada, ó Aqui não tem como entrar Tá ligado? Vocês tão vendo aí as casas Tá ligado? Então mano Super top mesmo Tá ligado? Vale a pena você tá baixando Beleza galera? Se liga mano Bora tá aqui Voltando aqui no menu Rapaziada Bora vir em ferramentas Para o YouTube Opa, diminuir gasolina É, beleza Bora voltar aqui rapaziada E se tem como a gente fazer Alguma coisa mano Tá ligado? Bora ter como a gente aumentar Ali né rapaziada As configurações também Tá ligado? Como vocês viram O jogo tá super top em si Né rapaziada? Ó Se liga mano Aí aqui vai ser a loja de alguma coisa De consertar o carro Eu acho Vou lá pegar nosso carro Fechou? Tem as lojas certinhas aí Rapaziada Tá ligado? Os caras podiam botar no minimal Pra gente Pra ficar bem mais fácil Tá ligado? Mas conforme as atualizações aí O bagulho vai ficar top né rapaziada? O bagulho vai ficar de verdade mano Então bora tá aqui Opa Total calma Total calma com a nossa saverona Rapaziada E bora tá vindo aqui mano Ó Entrando na loja aqui Bora ver o que a gente pode fazer Bora apertar Entrar na oficina Beleza rapaziada? Será que a gente entramos mano? Opa Pera aí Pera aí Pera aí Será que a gente entramos? Acho que não hein rapaziada Opa Opa Entrar na oficina Aí rapaziada Se liga mano Ó Comece a gente botar umas rodas também Rodas Pera aí Acho que roda não tem como não Tá ligado? Por enquanto Não tem como Placa Fechou Placa será o que? Placa Vamos botar nosso nome aqui rapaziada Ó Vou pôr aqui meu nome Fábio Gamer Place Beleza? Aí rapaziada Botamos a placa Nosso nome Lataria Lataria Vamos ver aqui a lataria Como é que tá a lataria Pera aí Aqui rapaziada Aqui as cores Tá ligado? Se liga pra vocês verem Ó Um vermelho Tá ligado? Tá super top o jogo rapaziada Não tá feio Um verdezinho Ó Se liga É o verde bem mais Bem mais madurinho mesmo Tá ligado? Aqui é o azul Ó Se liga rapaziada Ó Super top mesmo Por enquanto acho que só tem essas cores Né mano? Mas acho que eu vou deixar o carro vermelho Que eu acho da hora Suspensão mano Suspensão tá no talo já rapaziada Tá no talo? Ah Tá no talão Tá no talão não Tá mais ou menos Tá ligado? Bora tá rebaixando bem mesmo Tá ligado rapaziada? Se liga mano Ó Rebaixando Rebaixando bem mesmo Pra ficar Socadaço Moleque Esse som tá muito foda rapaziada Ó Bora travar a câmera Tá ligado? Se liga mano Mano Então a Saveirozona aí rapaziada Modificada daquele jeito Se liga mano Ó Aí ó Com a minha placa que eu botei meu nome Tá ligado? Tem como você botar seu nome Então bora tá vindo aqui rapaziada Ó Pra gente tá saindo da oficina Beleza galera? Aqui mano Ó Se liga como é que tá a nossa Saveiro Já mudamos já né rapaziada? Super top né mano? Que que é isso? Saveirona tá bem top Bora vir na câmera de lado aqui ó Tem a do alto Tá ligado? Como é que vocês tão vendo? Ó Se liga rapaz Ó Ó Como é que tá essa virona? Vou ir andando aqui com o mouse aqui Só que desliza muito Tá ligado rapaziada? Ó Tem que ter muita calma Vou deixar a câmera normal mesmo Tá ligado rapaziada? Aqui de cima aqui ó Muito top Bora caçar a loja então rapaziada Alguma loja de comer Alguma coisa assim Algum algo do tipo Né galera? Bora tá vindo aqui Fechou? Pra ver se a gente acha né mano Curvando essas câmeras aqui Acho que eu vou deixar essa Opa Deixar uma camerazinha Bem suave tá ligado? Pra gente tá achando aqui Será que a gente vai achar mano? Alguma loja Sei lá mano Tá ligado? Eu quero rapaziada Achar uma loja de arma Tá ligado? Se você já jogou esse jogo Comenta bastante aí Tá ligado? Onde é que é alguma loja de arma Loja de comida Sei lá mano Parece que tem como a gente Ter bolsa ali né rapaziada? Como vocês viram Tá ligado? Aqui provavelmente vai ser um hospital Né galera? Tá em desenvolvimento Sumiu ali? Hospital sumiu? Não não sumiu não Rapaziada o jogo tá super top mesmo Tá ligado? Como é que vocês viram aí ó Tá ligado? Tem como a gente trabalhar e tal Né galera? E só vamos nego ó Daquele jeito Será que aqui é o que rapaziada? Eu sempre quis saber O que que era mano? Tá ligado? Eu entrei aqui naquela hora Não deu pra fazer nada Acho que provavelmente aqui não é nada Mas vai ser alguma coisa né galera? Sei lá Loja de som Alguma coisa Mas o jogo tá super top mesmo rapaziada ó Fica andando de carro rebaixado aí Se liga Jogo brasileiro Super top pra vocês Então não esqueça de estar dando o seu like mano Que é bastante importante Ajuda muito na divulgação aqui do canal Beleza galera? Dá o seu like aí Fechou rapa? Que é muito importante Ó Se liga mano Ó Ó Ó os driftzão aqui ó Com a nossa saveira ó Se liga rapaziada Você pode fazer o que você quiser nesse jogo Tá ligado galera? Ó Ó o driftzão Pega moleque Driftzão de saveira O que que é isso meu pai? Bora deixar ela aqui ó Se liga rapa ó Bora tá deixando ela aqui Bora tá saindo dela Pra tá sair Beleza? Aí ali no cantinho Como vocês viram rapaziada ó Tem uma mochilinha Uma camisa Tá ligado? A gente tinha como ali Trocar parece né galera As roupas do nosso personagem Em si né rapaziada Mas se liga aí mano Ó o jogo tá super top mesmo Então curra a parada baixando Beleza rapaziada? É isso aí mano Eu vou terminar essa gameplay aqui Pra não ficar muito grande É nóis E valeu!